Após a Elbor e MPD redefinirem o conceito de sofisticação e imponência arquitetônica em Alphaville, com os empreendimentos Atria e Mirá, a parceria traz agora um novo projeto, onde a exclusividade e o verde se conectam de uma forma sem igual. No melhor do Itaim, no ponto mais nobre da Leopoldo. Figueira Leopoldo. Sua casa, elevada no ponto mais alto do Itaim. Um projeto icônico. A sofisticação e exclusividade de uma casa suspensa. Um projeto Perkins & Will, fachada com brisas nobres, que traduz modernidade e amplitude, valorizando o design. Inspiração em cada detalhe. Exclusividade. Um apartamento de 355 metros quadrados. Um jardim totalmente exclusivo dentro de cada apartamento. Verde envolvido por luz natural. Sua casa, elevada no ponto mais alto do Itaim. Figueira Leopoldo. Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 1142, Itaim. Rua Leopoldo. Rua Leopoldo. Rua Leopoldo.